A piada do dia Ah, piada de garçom, eu adoro pagar 10% A piada é a seguinte, no restaurante o cliente indignado chama o garçom e... Garçom! Ô garçom! Sim, doutor Morrá? Tem uma mosca aqui na minha sopa, eu posso saber o que isso significa? Ah, me desculpe senhor, mas eu sou pago para servir, não para adivinhar o futuro